Com duas asas cubro o meu rosto Em reverência ao Todo-Poderoso Com duas asas cubro os meus pés São chamas de fogo Eu fui ungido para te guardar Toco nas praças sobre o altar Eu fui ungido para ouvir teus lábios A profetizar É um mistério o amor Que Jesus Cristo tem no céu por você Nada na terra poderá se comparar Ninguém pode entender Vai um inferno por amor de uma alma Que está em afissão Me enviou nessa batalha Minha arma é o meu violão Por isso eu engano Um corpo humano Um coração de anjo Eu sou um humano aqui Mas ando lá no céu Estava na batalha junto com Miquel E na primeira guerra em nome do Pai Eu já venci no céu Eu li a sua história Sobre um papel Batendo as minhas aras Vou além do véu Eu vou na visão Só pra te libertar Dessa tristeza Ai, 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 ai Um coração de anjo Um coração de anjo Boa noite Boa noite